É proibido filmar É proibido filmar É proibido filmar É proibido filmar Mas nem adianta o abismo olhar Pois a mano se agora eu fui mandar Nem bombeiro pode apagar E vejo que eu dei nela aqui Nem bombeiro pode apagar Garota pegou o fone de mim Na guitarra, na chupa Pega uma garota e canta uma canção E na roda um beijo com impureção E o beijo também se eu for uma boa final Ninguém não pode pegar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar